Fala aí galera, aqui quem fala o Void, trazendo pra vocês mais um jogo novo no canal, dessa vez um jogo que se chama Mind the Vikings, ou Mind the Vikings, acho que o segundo fica mais bonito. Pessoal, esse aqui é um jogo de construção de cidade com vikings, não é exatamente construção de cidade, mas um construtor de sociedade, talvez. Seguinte pessoal, vamos procurar um local aqui pra começar a nossa vila, e o que eu gostaria de ter nela? Eu gostaria de ter bastante madeira, eu gostaria de ter umas pedras aí também, ó, pode até botar o mouse em cima pra ver o quanto tem cada um, né, e tem um pouquinho de comida no começo vai bem, aqui tem um pouquinho de pedra, eu acho que eu vou pegar ali mesmo, daqui no meio vai, dá um clean ali, dá uma rotacionada, beleza, fizemos aqui a budega inicial, e um cara que não gosta de trabalhar, beleza, vamos pegar esse carinha aí, e vamos deixar ele fazendo alguma coisa, né, então, na verdade veio uma ela, quem é você? Freides, é uma Bearclaw, acho que é a tribo Bearclaw, certo? Bearclaw Freides, você parabéns, vai começar a cortar madeira, apesar que não é uma boa escolha, porque ela não gosta de trabalhar, mas vamos fazer o que? Vem mais um, vamos ver, energético, pode trabalhar o dia inteiro, aí sim, hein, aí sim, pega aí, ó, ajuda também, Lumberjack, tem duas pessoas, pessoal, que estão sem casa, como vocês podem ver, isso pode ser um problema, inclusive a Battleborn, eu acho que é outro tipo de tribo, elas podem brigar, elas, né, né, podem brigar, e isso não seria muito legal, vamos fazer uma pequena casa? Precisa de madeira, eu já sei, eu já sei, vamos fazer uma casa pra, deixa eu ver como que tá aqui, aqui tá meio vazio, aqui tem um espaço vazio legal, vamos fazer aqui, então, uma casinha ali, ó, começaram a conversar, isso aqui vai dar treta, vamos separar, porque eu acho que essas tretas aí acontecem quando a tribo é diferente, pessoal, não tenho certeza absoluta, mas eu acho que eles começam a se estapear, não sei se eles se matam, nunca deixei ali se estapeando por muito tempo pra ver se morreriam, né, no caso aqui, ó, o Rodmar comum, ele é fraco, tá, ele gosta de fazer coisas menos exigentes, assim, na parte física, talvez de guardinha, alguma coisa assim ele funcione, ó, vamos pegar o Rodmar e vamos deixar ele de Gatherer, o Gatherer, o que que é? O cara é que pega as cerejas e tudo mais, porque senão a gente morre de fome, né, vamos pegar aqui, também fazer mais uma casinha, que cada casa, pessoal, ela aguenta, ó, tem lenha aqui, cada casa, ela aguenta duas pessoas, né, no caso, eu não sei, ó, Trude e Rodmar, ah, olha só, a mesma tribo, hein, hum, isso mesmo, isso mesmo, dois vermelhinhos ali e aqui, ó, eu acho que eles só podem, tá vendo, dois vermelhinhos, vamos ver se eles vão brigar, é uma coisa linda, carinha dos caras, será que esse cara aqui tá com uma cara de vim que dá pra virar a câmera? Bom, ó, mais mood, mais mood, boa, 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 deu, deu muito certo, eu acho, pessoal, que talvez seja uma ideia interessante a gente separar e deixar, tipo, sei lá, só os vermelhinhos pegando madeira, só os azuis ali do outro lado, pra eles não interagirem muito, isso daqui é Sauron, comum, piromaníaco, hum, ele adora ficar no fogo e ele gosta tanto que ele pode começar um incêndio, né, é, que tal não, que tal não, seguinte, pessoal, no momento, o jogo aqui, ó, tá, como vocês estão vendo, tá escrito que tem um alfa, muito, muito, muito alfa, então o jogo tá assim, não tem nada completo, ele é só, digamos, o esboço do jogo que eles estão querendo criar, isso aqui é praticamente um godgame também, né, um jogo de ser deus aí, que a gente cria a vila, vamos ver o que é isso aqui, sensível, 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 Alfred, comum, cheguei, Alfred, mais um Battleborn, boa, tá, vamos fazer mais uma casa aqui, porque 2 e 2, né, não vai caber ali, vamos colocar ela assim, pode ser, quem passar ali pertão vai construir a casinha e você está desempregado, deixa eu ver, vermelho, vermelho, hum, seguinte, meu filho, seguinte, o pôr ali, o que eu tenho aqui, também tem o storage, né, o estoquezinho, vou fazer um estoquezinho aqui, por quê? Porque aí eles podem entregar do lado aí do trabalho, deixa eu ver, isso aqui vai dar treta, isso aqui vai dar treta, eles podem entregar do lado do trabalho e com isso eles vão, eles vão ficar muito mais produtivos, né, Ragnar, outro sensível, e Ragnar, você é o que? É azulzinho, então, olha lá, começaram a se matar, tá vendo? Battleborn e um Bearclaw estão tretando, então, tira aqui, vamos fazer o seguinte, azul e azul, Gatherer com Gatherer, você aqui, ó, ajuda a pegar madeira, certo? Então, madeira, 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 todo mundo vermelhinho, e aqui pegando outro negócio, né, a gente vai deixar os azulzinhos, né, 143, é um negócio mais ou menos, vamos colocar um negócio aqui de recurso, que ali, ó, já acabaram as cerejas, amor, sei lá, que desgraça que é ela, então não vai dar pra gente pegar ali, né, eles vão começar a pegar aqui, ó, cogumelo, mais não sei o que, não sei o que, eles vão pegar os materiais naquela área, então seria interessante se eles pudessem entregar aqui embaixo também, o que deu aqui? Aleph, comum, é rápido, rápido é bom, rápido é bom, é de que tribo? Ah, é da tribo aqui, ó, vai dar tudo certo, cara, vai dar tudo, tudo certo, seguinte, tem um negócio de mineração aqui? Tem, até tem, vou pegar esse carinha aqui, que é novo, vou falar, ó, você vai minerar pedra, assim, eu não vou precisar de pedra, ah, lumberjack não, animal, lumberjack não! Ah, se eu usar essa pedra aqui, aí, miner, beleza, se eu usar essa pedra aqui, pessoal, no momento eu não vou ganhar nada, mas é bom que a gente vai upando essa, é manhã, né? Aleph, sim, essa manhãzinha, ela vai upando pra gente poder fazer, ela tá sem casa? Sim, está sem casa, pra gente poder fazer umas construções mais avançadas mais pra frente, vamos colocar mais uma aqui, beleza, galera, tá muito feio, né? Tá muito, muito feio, vamos então fazer os efeitos, opa, resiliente, ah, aguenta muitas coisas, que coisas ninguém sabe, mas ela aguenta, beleza, é vermelhinho também, então, idealmente, a gente mandaria ela ali pra cima pra fazer sabe-se lá o quê, no momento não tava fazendo nada, não, então vai dar uma de lumberjack, madeira não quer demais, né? A gente tá com bastante comida, então tá bom assim, deixa lá, a gente já fez aqui, ó, um, dois, tá, temos, ó, dois, dois, um e um. Eu falei, tá muito feio, pessoal, vamos fazer um, então, a ruazinha não custa nada, então, ruazinha, eu acho que ela é puramente estética no momento, viu? Então, não vai dar vantagem pra vila nem nada, mas é legal de colocar, então, vamos colocar assim, as ruazinhas, e deixa eu ver, gostaria de tirar isso aqui, ó, e dar uma virada ali, beleza, o que mais? Ali embaixo, gostaria de colocar também uma ruazinha, hum, se pá, dá pra colocar ali, ó, encaixada, vai ficar legal, fica legal, seguinte, ah, ficou meio torto ali, mas tudo bem, Astrid preguiçosa, é, não sei se eu quero gente mais zoada assim, não, viu? 10 de wood, também tá dando pouco, ó, deu, deu um humor meio ruim, ah, tá vendo? Então, vermelho, vermelho, ah, porque ela foi buscar cogumelo lá em cima, por que que foi buscar cogumelo lá em cima? Opa, lumberjack, não, ninguém sabe, mas foi buscar lá em cima, vamos ver se eu consigo colocar aqui, ó, não, lumberjack, vou colocar aqui, ó, gather, então, deixa catando aí as amoras e tudo mais, deixa a vila vermelhinha cuidando ali de cima, e é azul, né, é azul cuidando aqui de baixo, e tudo que for, né, derivado, vamos ver, resiliente, resiliente e decente, que que cedo, que tribo, azulzinho, beleza, então, deixa eu ver, é, pode, pode até minerar, ó, viu, umas predas, beleza, resilia, resilia, mas tá, pô, galera, também tem personagens, vocês, não sei, ó, vocês estão vendo aqui que tá comum, né, tem personagens que aparecem, que eles são mais raros e até épicos, e ao invés de aparecer com, sei lá, uma vantagem ou desvantagem, eles vêm com três, o negócio é bem legal, deixa eu ver o negócio, modificar o terreno, né, a gente pode remover a construção, pode deixar o negócio mais reto pra poder construir nele, deixa eu ver aqui, construí também umas casinhas do outro lado, tá reto, né, tá, já pra preparar aí pras próximas pessoas, esses aqui são da mesma tribo, não, são, são, então, eu acho que vai dar tudo certo, vamos ver, aí, boa, mais mood, mais mood, boa, e veio aqui, mais um comum, rapidinho, rapidinho não é ruim não, liberou mais duas construções, pessoal, então, a gente pode fazer uma fazenda e pode fazer um negócio de pesca, vamos fazer o bagulho de pesca, é, o novo carinha que veio é vermelho, vermelho, rapaz, vermelho, sério que você me botou um vermelhinho, podia fazer um bagulho de pesca ali, será que consegue? Olha, rapaz, até consegue, vamos ver então, vai, deixar aqui, caçando, não, né, pescando laguinho, eu podia também deixar pra cá, certo, talvez dê certo, ou, podia, vamos fazer uma fazendinha ali em cima, é uma alternativa legal, vamos fazer uma fazendinha, vamos lá, então, não precisa ser muito grande, acho que, tamanho modesto assim, tá bom, 2 e 10, tá meio grande, hum, podia fazer assim também, 100 e pouco, beleza, aí a gente faz um portãozinho pra poder entrar, beleza, carinha novo aqui, battleborn, fast, apesar que fast é mais legal pra fazer coisas ali em cima, hein, mas tudo bem, vai, fastei aí, eu acho que, eu não sei se fast, até que é bom, né, porque ele anda bastante, tá bom, vai, então fica aí fasteando bastante, deixa eu ver que mais veio, ah lá, veio o primeiro epic, pessoal, então essa aqui é uma pessoa social, energética e com mais alguma coisa desconhecida, vamos ver o que vai ser, ó, veio o vermelhinho, resiliente, opa, veio uma pessoa muito, muito boa, seguinte, energético, resiliente, e pá, dá pra fazer mais uma fazenda, será que dá pra conectar aqui e fazer, tipo, duas? Ah, até deu, a gente coloca aqui mais um portão, colocar ali, farmer, temos duas fazendas agora, pessoal, fazenda, né, fazenda, ah, qual é a dela? Qual é a dela? É gerar comida, comida a gente tem bastante, tem menos 50 por dia, mas no geral tem até que bastante, acho que a gente deveria começar a focar em pegar outras algumas coisas, você é o que? Desempregado, desempregado, vai pegar aqui então madeira, vai, madeira, 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 todo mundo vai, lembra de aqui, deixa eu dar uma olhada aqui, gatherer, todo mundo tá trabalhando, sim, então deixa eles aí, eles também vão ganhando level, conforme eles vão trabalhando, e vão gerando mais coisa, deixa eu ver uma coisa, workshop, pessoal, tem uma coisa aqui, deixa eu ver se eu consigo entrar pra vocês, chama ferramenta, ferramenta, eu não sei se aparece no carinha, ó, tem os modificadores, épico mais 100%, nossa, ele é dobrado por ser épico, sturdy mais 40%, e mood mais 4% de produtividade, eu sei que tem, um negócio de ferramenta, quando quebra a ferramenta deles, eles ficam muito menos produtivos, mas eu acho que não dá pra ver se tá quebrando ou não, a gente tem que só esperar eles pedirem, né, no caso, vai faltar um pouquinho aqui de, de preda, deixa eu ver o que deu aqui, resiliente, tá, chega aí como, você é do que? tribo vermelha, rapaz, vermelhinho, como é que tá aqui? tá bem, tá bem mesmo, olha, podia pegar, e minerar aqui ó, miner, eu acho que ele vai vir aqui entregar, depois ele vai começar a minerar ali, que é mais perto, ainda tá no alcance razoável, e vai ficar bom se a gente deixar, e aí pessoal, vocês vão vendo assim, né, que a vila vai tomando uma forminha, conforme a gente vai trabalhando, então, faz o negócio aqui, faz, posso, peraí, ficou bom não, faz assim ó, beleza, glutão, come demais, não sei se é uma coisa legal, apesar da gente ter bastante comida, né, uma produção boa, aí de comida, que da hora ele trabalhando ali, fazendo crescer aí as plantinhas, lembra bastante, Forest Village pessoal, e o Banishad, que eles vão de baixo pra cima, e aí você vê, as mudinhas ali crescendo, vamos ver ele trabalhando também, nos campos, fazendo o negócio crescer, vai ficar bom, falando nisso pessoal, além de você esperar aí, todo dia aparecer alguém, querendo entrar na sua vila, você também pode pedir, um carinha novo, você vai gastar bastante recurso até, mas, dá pra fazer esse pedido aí também, pra agilizar a construção, né, o crescimento, outra coisa, vamos fazer um guard post, aqui do lado, que é meio que a divisa, entre as duas grandes tribos, vira, deixa eu ver assim, e o guard post, pelo menos na descrição, tá dizendo que, faz o guarda, e o guarda, impede as tretas entre eles, né, de acontecerem, o que você quer, você tá sem teto, minerador, tá, sem teto, a gente não pode deixar, seguinte, faz aqui, mais uma casa, ah, resiliente, raro, resiliente e forte, tribo vermelha, boa, ah, como é que tá, olha, tá mais ou menos, tá mais ou menos, fazer aqui, Lumberjack, parece ser um carinha aqui, raro, vamos ver o que ele tem, resiliente, estoico e tudo mais, e ele é preguiçoso, rapaz, positivos e negativos, por ser raro, ele vai ter um bônus, então, tudo bem, vai que ele tem aqui, Lazy não tá atrapalhando, ah, beleza, então vamos colocar ele aqui de, cadê, Small House, bota ele aí pra construir a própria casa, inclusive, dá pra fazer mais uma, viu, dá pra fazer mais uma, beleza, faz duas casinhas então, agora a gente tem, mais um espaço pro pessoal morar, e vamos fazer Lumberyard, o que é isso aqui, faz lenha, ah, pra aquecer na noite, vamos fazer um negócio de lenha então, aqui embaixo, certo, e workshop, hum, faz ferramentas e tudo mais, vamos fazer as ferramentas então, em cima, será, fazer, o que é isso aqui perto das casas, certo, workshop, vamos deixar construindo, ah, o maluco que eu tinha trazido, ele ficou com emprego, ele ficou desempregado, desempregado, rolo, rolo é battleborn, idealmente a gente colocaria ele lá, pra cima, hum, o rolo do, rolo do, eu até podia botar ele pra cá, não, mas sei lá, seguinte, o que que eu posso fazer com esse cara, bota, sei lá, corta a lenha aí, lenha nunca é demais, que deu aqui, é um carinha, envergonhado, caramba, só veio battleborn nessa desgrama, tá, vai, deixa um battleborn aqui, trabalhando, toolcrafter, agora ele vai ficar fazendo, ferramentas, pra galera, então quem precisar de uma ferramenta, busca ali, espero que ele não trete, com as pessoas, ele é tímido, né, pelo menos, eu acho que ele conversa um pouco menos, isso talvez seja bom, o cara forte, ó, o cara forte tá aqui, beleza, o cara forte, rapaz, corta uma lenha aí, não tem como, não, e você é o que, minerador, isso, superclaw, minerador, cadê os, catadores de tranqueira, take gather, sensitivo, tá vai, dane-se, pega aqui, wood chopper, agora ele vai ficar cortando lenha, ó, menos wood, quer dizer, cortando madeira, e gerando lenha, com isso pessoal, a gente conseguiu aí fazer, todas as construções do jogo, né, que tem no momento aí, de conteúdo, e a partir de agora, seria basicamente, expandir, expandir, fazendo um balanço aí, entre os recursos, é como, acaba, assim, mais ou menos o Bennett, né, você faz uma vila, alto suficiente, beleza, faz outra, alto suficiente, beleza, outra, e vai, vai por aí, vai, vai, a gente quer, a gente quer, tá acabando, tá acabando, ah, deixa eu ver o que vai sair daqui, piromaníaco, e fraco, eu sei que ele é épico, mas ele é epicamente ruim também, né, é, minha comida tá maior, mana, e, então, se sair um azulzinho, eu podia deixar de two crafter, e eu pego esse carinha aqui, vermelhinho, e posso deixar pescando, É, eu vou fazer o bagulho de pescar ali Porque eu tô nem aí, tô nem aí Faz ali mesmo Faz o estoque aqui também de tranqueiras Então Mais próximo ali pra entregar os push E vou colocar um vermelhinho ali Até porque a gente tem bastante madeira É só tirar um dos madeireiros de lá E mandar lá pra cima que dá tudo certo, né? Você tá fazendo o que, cara? Você tem uma ferramenta ruim Ah, olha só Então ele faz ferramenta ruim Ele faz ferramenta resistente E ferramenta suprema Gasta 30 de pedra e 10 de árvore Entendi Eu suponho que pra fazer essas aqui Ele tem que ganhar nível Tem que upar pra poder fazer as melhorzinhas Putz, glutão e fraco de novo Os caras estão vendo com os modificadores bem, bem ruins Vamos gastar aqui pra mim, ó Resiliente, beleza Bromelinho, resiliente Então vai lá pescar Não, animal Pesca, ficha, mas boa Tá faltando casa Mais uma vez Vamos fazer, sei lá, aqui do lado Só pra dar aquele Ar Mais rural, né? Deixar mais bonito Deixar duas casinhas ali Eles vão fazer aí Quando alguém passar de perto Eles vão entregar E nesse meio termo Eles também No meio tempo Eles também Estão colhendo aí Cara, isso aqui Foi lá e entregou Pô, não apareceu Food Olha, ele tá lá buscando Tá vendo? Ah, 20 food Tá, entendi Ele tá indo de 20 em 20 Tem de, tem de, tem de Isso aqui parece uma plantação de maconha Mas se eles estão comendo Então tá valendo Galera Isso aqui foi o Mind the Vikings Espero que tenham gostado Diga aí embaixo o que vocês acharam Joguem aí que tem potencial Vale a pena ficar de olho Vale a pena Opa Peraí, peraí, peraí Azulzinho Seguinte Seguinte, seguinte Cadê O vermelhinho Que tava ali Vermelho 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 Ah, tá aqui Beleza Vermelho Vermelho Sei lá Vai lá pra cima Vai Vai cortar a lenha Vermelho Vermelho Que tá catando lenha E aí eu posso pegar O último carinha aqui Lumberjack Meu ovo Não Você vai fazer Ferramentas E aí ficam só Os azuis aqui embaixo E só os vermelhos Lá em cima Se você gostou desse vídeo E gostaria de ajudar O crescimento do canal Compartilhe com seus amigos Links na descrição E por enquanto é só Valeu Falou Tchau 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 Tchau